Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala. E hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Assassin's Creed Sincate, indo agora iniciar mais uma missão, e uma missão que será iniciada em movimento, em cima da carruagem, olha só. Vocês marcaram o horário. Minha agenda estava livre. Tem sorte de eu gostar de você. Motores de combustão interna? Três palavrinhas que significam uma verdadeira fortuna. Os motores serão entregues de trem ao Milner, traga-os para mim e ele ficará... devastado. Vou precisar de um segundo trem para isso. Eu acho que conheço a pessoa certa. Temos um acordo, Sr. Frye? Tem sorte de eu gostar de você, Srta. Hathaway. E agora ficou claro que o Jacob está mesmo afim aí da coroa. Só que a Srta. Hathaway, na minha opinião, não está nem aí para o Jacob. Eu acho que ela está nutrindo esse sentimento no Jacob para conseguir que o Jacob faça o que ela quer. Muitas mulheres fazem isso, já vi isso várias vezes. Já aconteceu comigo, já aconteceu com inúmeros amigos meus e com certeza já aconteceu com muita gente que está assistindo este vídeo. Muitas vezes um homem gosta de uma mulher e a mulher não gosta do homem, mas ela nutre aquele sentimento. Por quê? Para, por exemplo, ganhar presentes, jantares, balada de graça, etc. Quando o homem cria aquele laço e ele resolve se declarar, aí a mulher pula fora. Só que até aí, ela já conseguiu presentes, já conseguiu jantares, já conseguiu se divertir e o homem que se dane com o trauma psicológico dele. Isso também é violência. É violência da mulher contra o homem, só que é uma violência psicológica. Muitas vezes a violência psicológica é muito mais danosa do que a violência física. Eu costumo falar que eu nunca ouvi falar em alguém que se suicidou, por exemplo, porque tomou um tapa na cara ou porque tomou um soco. Nunca ouvi alguém se suicidar por isso. Mas já vi inúmeras pessoas que tiraram a própria vida porque sofreram um trauma psicológico, porque perderam uma namorada ou uma esposa, por exemplo. Só que desse tipo de violência ninguém fala. Todo mundo só fala da violência do homem contra a coitadinha da mulher, que é sempre inocente, é sempre a coitadinha. Quando a mulher, ela causa esse tipo de violência, esse tipo de trauma psicológico no homem, aí ninguém fala nada. Como o homem é considerado o mais forte, não tem problema a violência contra o homem. O homem pode sofrer que não tem problema. Parece que a gente vive numa sociedade onde quem não chora não mama. Então muita gente só quer chorar, só quer mostrar como é fraco, como é coitadinho, como sofreu pra tentar conseguir alguma coisa. Bom, mas a ideia não é falar sobre isso no vídeo de hoje, é porque essa cena não interativa aí chamou. O tema, eu preciso libertar o cara ali, vamos ver se eu consigo. Ai meu Deus do céu, eu acho que... é, não vai ter jeito. Eu queria tentar abrir rapidamente, mas eu subi sem querer, aí já matei os guardas, levo o cara embora, vou ser perseguido pela polícia. Não tem problema, é mais fácil eu derrotar a polícia assim, quando eles estão na carruagem, do que lutar no chão contra eles. Porque os policiais são muito bem treinados. Eu poderia também jogar uma granada de fumaça. Às vezes você faz isso, você quer matar alguém, você quer libertar alguém, você joga uma granada de fumaça, ninguém te vê. Nossa, que... nossa, parei. Esse é o policial super-man, vocês viram o que aconteceu. É o policial super-homem. Esse jogo tá com diversos bugs. Reclamaram muito do Assassin's Creed Unity. Eu não tive problema no Assassin's Creed Unity. Ai, tô quase morrendo. Pode ser que seja por causa da plataforma, acho que no PC deu mais bug. Onde eu joguei, na plataforma que eu joguei, eu nem lembro agora se eu joguei no Playstation 4 e Unity, acho que foi no Playstation 4. Não tive praticamente problema nenhum com bugs no Assassin's Creed Unity. Aqui no Syndicate, eu vejo inúmeros bugs. Só que são bugs pequenos, que não atrapalham a continuidade do jogo. Mas tem muitos bugs, sim. E esses policiais mesmo, era pra eles terem descido, não era? Eu tô lutando com outros policiais, era pra eles terem descido e me atacado. Não atacaram, não tem problema. Como eu estava falando da bomba de fumaça, poderia usar, mas não iria funcionar aqui. Depois eu explico. Então, o que você quer, Frye? Por que a certeza de que quero alguma coisa? Posso ter te salvado apenas por ter um bom coração. Vamos, eu vou explicar qual é o trabalho. Eu não sei direito até agora se esse carinha aí, se ele é homem ou se é mulher. Ele se veste como homem, mas parece mulher muito estranho. Então, sobre a bomba de fumaça, já usei muitas vezes. Ela funciona muito bem contra esses caras de vermelho aí. Aí funciona muito bem contra gangues, por exemplo. Nesse caso aí, contra os policiais, não funciona. Porque são policiais, são bem treinados, não são burros. Se eu jogasse uma granada de fumaça, eles iam perceber, obviamente, que algo de estranho estaria acontecendo. E iriam fugir. Aí eu teria que perseguir a carruagem. Por isso que eu optei por matar os dois. Se eu não tivesse matado, eu iria cumprir um objetivo opcional. Mas deixa pra lá, também não vou ficar cumprindo todos os objetivos opcionais que demoram pra caramba. Eu tenho aqui também um objetivo opcional, que é soltar os vagões reforçados. Vagão reforçado, eu acho que são esses que não são abertos. Como esse aqui que eu estou. Estou aqui no vagão aberto. Ali pra frente tem um vagão fechadinho. Vagão fechadinho, acredito eu, que é o vagão reforçado. Eu estou aqui procurando os motores de combustão interna. O motor de combustão interna foi a revolução da revolução industrial. Porque até então nós tínhamos muito, muitas máquinas a vapor. A máquina a vapor foi uma revolução. Agora imagina quando chegou o motor de combustão interna, usando gasolina, um combustível líquido qualquer, em vez de usar carvão e usar vapor. Isso foi a revolução da revolução industrial. Então eu preciso disso, claro. Nós estamos trabalhando aí, eu estou trabalhando, na verdade o Jacob, pra senhorita Ataway, que ela é dona de uma empresa de transportes. Imagina se ela não precisar mais usar os cavalos. O cavalo morre, o cavalo precisa ser alimentado, o cavalo ele se cansa, ele precisa descansar, ele precisa ser tratado, ele tem as ferraduras dele. Tendo o motor é mais tranquilo, só preciso do combustível. Ah, mas combustível é caro. É caro hoje aqui no Brasil, porque roubaram pra caramba a Petrobras. Mas nessa época não. Você tinha combustível aí a dar com pau. Soltei o vagão e agora eu preciso defender Ned. Ned, que até hoje eu não sei se é homem ou se é mulher. Pelo sim, pelo não. Se ele é um homem, é um homem bem fraquinho, né? Não vai aguentar muita coisa. Então mesmo sendo homem, eu tenho que ir lá proteger ele. Se for mulher, aí é obrigação minha ir lá proteger ele. Ou é machismo meu achar que eu tenho obrigação de proteger uma mulher, porque tudo é machismo hoje, né? O motor de combustão interna. O fim dos transportes movidos a cavalo. É como olhar para o futuro. E quanto você acha que está valendo o futuro atualmente? Ah, mas não vamos vendê-los. Vai entregá-los para o seu contato? Você vai ser pago ainda assim. Mas quem é essa Pearl, afinal? Há quanto tempo trabalha com ela? Uma parceira de negócios. É tudo o que precisa saber. Bom, só espero não ter exagerado um pouco. Tem um folheado a ouro aqui e ali. A madeira foi toda invernizada. Praticamente tudo foi estofado. E o que achou dos abajures? Uma carta? Para mim? Deveria ver o que está esperando por você na estação de Whitechapel. Nigel quer se redimir. Pegou um presente para você. Ei, Sr. Frye, venha dar uma olhada. Não é uma belezinha? Bom trabalho, Nigel. É, afanei da gangue do outro lado da cidade. Deixei todos bêbados e peguei enquanto dormiam. Aqui, Sr. Vou mostrar. Está emperrada. Merda. Vamos! E olha só que pouco ignorante a arma que eu tenho agora. Interessante que volta e meia eu compro uma missão e eu ganho uma bengala. Repararam que eu ganhei uma bengala agora há pouco. A gente usa a bengala como arma aqui, que não é algo usual da Inglaterra desse período. Eles não usavam. Aliás, a bengala é algo bastante europeu. E os europeus, os ingleses, eles usavam a bengala, claro, a pessoa que precisava, a pessoa que tinha dificuldade de movimento, usava a bengala. Mas se usava como acessório também, como um adorno, como se usa um chapéu, por exemplo. Se usava a bengala mesmo sem a necessidade de usar a bengala, mesmo sem nenhum problema motor. Engraçado que eu não vejo muito bengala no oriente. Você não vê os orientais usando bengala, a não ser que eles realmente precisem. A não ser que eles tenham uma dificuldade de locomoção. Só que se eles usassem bengala como adorno no oriente, eu tenho certeza que iriam desenvolver inúmeras artes marciais lutando com bengala. E na Inglaterra todo mundo tinha uma bengala e não tinha um curso, ninguém treinava a lutar com bengala. Tinha umas lutinhas bestas, mas não se desenvolveu uma arte da luta com bengala. É estranho isso, porque o oriental preza muito o desenvolvimento do homem. Mesmo na arte marcial, nas artes em geral, na produção de produtos no geral. E ele preza muito isso, muito o homem, o desenvolvimento do homem. E o europeu não, ele preza mais o desenvolvimento da máquina. Os ingleses principalmente fizeram uma campanha de difamação muito grande das artes marciais. Nas brigas deles lá com os chineses, eles divulgaram muito, fizeram uma complicidade muito grande. Falando que a arte marcial não servia pra nada, que eles foram lá, acabaram com todo mundo e tal. Todo mundo sabia lutar com o fu e acabaram com todo mundo. Sim, acabaram com todo mundo. Com metralhadora, com arma de fogo é fácil. Eu queria ver no mano a mano se conseguiriam acabar com isso. É tão mentira o que foi falado pelos ingleses. Que a arte marcial voltou com muita força depois. E até hoje, ela tem muita força. Claro que não adianta você saber lutar, ser o melhor lutador do mundo e ter que lutar contra 20 caras armados com arma de fogo. Mas é interessante essa diferença, a gente notar essa diferença. Que o europeu usava coisas como uma bengala e eles não usavam como arma. Sendo que no oriente eles usavam muitas coisas. Às vezes coisas pequenas, às vezes um chaveiro. Uma coisa que o cara usava, uma madeirinha que usava como chaveiro. E aquilo era uma arma, ele tinha um treino. Às vezes o cara aqui, ele tinha uma canoazinha e ele tinha um remo. Tinha o desenvolvimento de uma técnica, de uma arte marcial pra luta com o remo. Tudo que o oriental tinha, ele treinava, ele usava como arma também. E era uma... Aí você pode pensar, tá, mas ele também não tá se garantindo ali no homem. Não tá desenvolvendo o homem. Ele tá usando uma arma. Mas é uma arma que não é nada por si só. Pode ser um pedaço de pau. Pode ser um remo. Então ele desenvolvia o que? A transferência da força dele pra aquela arma. É uma coisa diferente do que você ter uma arma de fogo. Que você der pra um macaco, ele pode matar alguém. Dá uma arma de fogo pra um macaco, ele vai começar a apertar, sair dando tiro pra todo lado. E vai matar alguém. Ele não precisa de inteligência, ele não precisa de treinamento pra matar alguém com arma de fogo. Gente, mas eu tô matando tanta gente aqui, que realmente é fácil de você pensar que a arma de fogo é muito eficiente. E é muito eficiente, né? Claro que é muito eficiente. Mas é um dano muito grande pra acontecer. Acidente é muito fácil. Esses caras são sempre muito idiotas. Eles gostam sempre de ficar do lado de um explosivo. Só precisa tirar um explosivo e morrer em todos. Ainda bem que os caras são bestas. Lembrando pra quem tá procurando esse jogo, tem lá na E-Virtual. O link direto tá aí embaixo na descrição do vídeo. Loja muito confiável, entregue em todo o Brasil e lá tem a edição nacional, dublado e legendado em português do Brasil. Destrua a caixa de dinamite. Mais caixas de dinamite? Ah, devem ter mais caixas de dinamite por aqui. Você que curte o trabalho do canal, não esqueça de deixar o seu like. Já clica no gostei agora e não deixa pro final do vídeo não, pra você não esquecer. Então já mete o dedo no joinha aí agora. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se com o Stories e Jogos Brasil no YouTube. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E tá pegando fogo! Como, gente? Aconteceu isso? Pegou fogo minha arma? Ah, não! Temos que descer de morro, mas não! Caiu! O posto no raio artillery. Talvez tenha que esperar. Olá, senhorita metralhadora! Esse é o nome da missão. Legal, gostei da missão. É bacana a gente acompanhar a evolução da Revolução Industrial. É bem legal acompanhar isso aí. Deixa eu sair do meu trem. Quando você tá no trem, você não consegue correr. Dá pra sair lateralmente também. Mas às vezes lateralmente, você fica pulando de um vagão em outro e você tem dificuldade pra sair. Deixa eu marcar mais uma missãozinha aqui. O que que tem de interessante de missão? Tem do Charles Dickens. Tem do Charles Darwin. Nossa, tem muita missão. Viagem rápida efetuada. Vamos pro Salto da Fé. Lembrando que o seu trem também é um ponto de viagem rápida. Sempre você pode selecionar o trem e viajar rapidamente pra lá. Vamos selecionar aqui a missão. Prontinha. A missão do Charles Dickens marcada. É interessante você voltar pro seu trem, porque você sempre consegue dinheiro lá. Você tem um cofre lá que o dinheiro que você vai ganhando vai sendo guardado lá. Tipo o imposto que é cobrado e fica guardado lá no seu trem. Se eu não me engano, o máximo de dinheiro que fica lá guardado são mil libras. Então volta e meia você tem que ir lá. Se não chega em mil e você não recebe mais dinheiro. O pessoal, em vez de comprar outro cofre com esse monte de dinheiro. Mas eles não compram. Então você tem que voltar lá e tem que recolher o dinheiro. Bem, Charlie, será que o Clube Fantasma tem um novo terror para mim hoje? Para falar a verdade, sim. Siga-me. Número 50 da Praça Berkeley. Quatro andares e marcada com cuidado todos que adentram. Últimamente há muitas histórias estranhas sobre este local. Dizem que o relato mais antigo de uma assombração é o espectro de uma menina que foi assassinada por um criado. Ela podia ser vista nas janelas do sótão chorando e torcendo suas mãozinhas em agonia e desespero. Charles Dickens sempre com as suas emissões fantasmagóricas. Agora eu tenho que chegar até a casa assombrada. É, casa assombrada. O pessoal fala casa mal assombrada. Não sei porquê. É como se o fantasma dentro da casa fosse incompetente. Ele não sabe assombrar direito a casa, então a casa é mal assombrada. Não tem essa de casa mal assombrada. Casa assombrada é assombrada. Eu nunca vi fantasma que assombrasse bem nem fantasma que assombrasse mal. Na verdade, eu nunca vi fantasma nenhum. Nem que assombrasse bem nem que assombrasse mal. Estamos aí de volta com Charles Dickens. Todo mundo sabe, essa altura, que é um escritor, romancista. Ele disse frases muito interessantes que eu sempre lembro. Gostaria de citar uma pra vocês. Uma frase de Charles Dickens que eu acho muito legal. É uma que diz assim, que cada fracasso ensina a um homem algo que ele precisava aprender. E muita gente não se toca disso. Muita gente fracassa e não aprende a lição do fracasso. Então é muito importante. Você falhar, sim, fale. Mas aprenda com seus erros. Falhar não é problema. Não tem problema em não conseguir. Não tem problema em falhar. Você não pode falhar e não aprender nada com a sua falha. Eu tenho que investigar a casa. Tem duas pistas aqui que eu preciso encontrar. Até o momento eu não encontrei pistas nenhuma. Gente, será que eu tenho que ir lá pra trás? Tenho que ir lá pra cima? Vamos lá pra cima primeiro? Depois eu vou lá pra trás. Embora misterioso, este fenômeno é facilmente produzido por tubos pneumáticos e válvulas. Há relatos de que um jovem rapaz foi enjaulado no sótão. Sua única conexão com o resto do mundo sendo um pequeno buraco na porta. Um jovem que foi levado à loucura por seu isolamento extrema. Todas as lendas parecem focar neste cômodo em particular. Uma brisa repentina. Nada mais. Oh, céus, talvez... Talvez eu devesse esperar aqui enquanto você investiga a fonte daquela risada que não é nada perturbadora. E pelo jeito, as risadinhas fantasmagóricas, não eram nada fantasmagóricas. Essas crianças aí que estão aprontando, as crianças fugiram. Eu preciso derrubar uma das crianças, qualquer uma delas. Oh, mas essa criança também é o filho do Flash, gente. Não é possível que uma criança corra desse jeito. Olha isso, que absurdo. Ela não tem nenhuma movimentação de corrida. Peguei. Ah, os moleques ficavam brincando aí na casa mal-assombrada. E descobriram uma chave. Quando eu era pequeno, eu tinha uma casa mal-assombrada também, perto de um lugar que eu ia com meu irmão, meus primos. A gente também entrava e brincava lá na casa mal-assombrada. Não, a casa assombrada. Porque eu não vi fantasma lá assombrando mal a casa. Não vi fantasma nenhum. Encontrei uma fechadura, mas não uma chave. Para sua sorte, eu estou com ela. Então é assim que funciona. Que absolutamente sem graça. Saiam da minha casa! Afaste-se, Charlie! Meu Deus! Eu fiz em minha mente! Quem? A bava rosa, como eu? Deveria ter sido o suficiente para manter meu amado sobrinho afastado. Meu pobre nerd. Perdão. E o Charles Dickens se mandou mesmo. Não quis nem saber se eu estava bem. Rapou fora! Viu o louco aí de fantasma? Ele não tem muito medo, não. Mas de maluco armado, ele tem medo. Saiu correndo rapidão. Vamos lá falar com ele. Caramba! Ele desceu 500 lances de escada. Foi lá para fora da casa. Acho que ele pulou pela janela. Não é possível. Então, o mito foi descreditado. Não havia fantasma na Praça Berkeley. Apenas uma alma miserável, levada à loucura e assassinato por culpa e intoxicação. Acredito ser o suficiente para um bom livro. Me pergunto se ainda consigo escrever mais um. Praça Berkeley, número 50. Que é o endereço aí da casa amassombrada. Ganhei mais uma bengala. A bengala do Charles Dickens agora. E olha só que interessante que ele falou. Os eventos que aconteceram aqui, ele acredita que já seja suficiente para mais um livro. Aí ele fala assim, me pergunto se ainda vou conseguir escrever mais um. Porque esse jogo, ele se passa em 1868 e o Charles Dickens morre em 1870. Ou seja, daqui dois anos, dependendo do mês, e menos de dois anos, ele estará morto. E tem um livro mesmo que ele não conseguiu terminar de escrever. Ele morreu antes de terminar de escrever o livro. Talvez seja desse livro que ele está falando. Mas hoje, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se possível, deixe o seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Tem o botão compartilhar aí embaixo do vídeo. Você pode compartilhar no Twitter, no Facebook ou em qualquer rede social. Então não esqueça de compartilhar para você apresentar aqui o trabalho do canal para os seus amigos. E hoje eu vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Fui!